Aproveitar e já começar a conversar sobre essa informação do nosso, do Marcel Riso, que é um ótimo jornalista, acompanha toda a nossa programação também, da Folha, do UOL. Ele diz aqui, olha, é uma informação que a gente estava sentindo um cheiro no ar, mas ele é bem informado também, que é o fato do Praz ter entrado, ele coloca como no radar do professor Tite. Toda vez que a gente viu o último jogo, fez uma defesa espetacular, teve uma defesa, vamos falar do último aí, teve uma defesa lá que ficou todo mundo, eu estava ouvindo, vocês ficaram todos emocionados, e era para ficar mesmo, porque foi uma defesa daquelas bacanas, se o Daniel Leão estivesse na transmissão, ele ia lembrar ao quadrado, porque outro dia alguém fez uma defesa, Acho que era o goleiro de São Paulo, é o Daniel, fez uma defesa, digamos assim, nota 7,1, ele ficou fascinado. Imagina se visse a defesa do Fernando Praz, que vai completar 40 anos. Fazendo uma defesa dessa, isso tem que multiplicar e tal. Isso é verdade. Então, vamos falar, é a hora do professor Tite. Já passou da hora, né? Então, vamos começar falando sobre isso, porque eu, pelo menos, sou suspeito, porque eu tenho batido na tecla que o gol do Brasil está aberto. Bruno Prado, quero ouvi-lo. O Prado é um dos bons goleiros que temos aqui, eu acho que nesse momento o Brasil não tem nenhum goleiro excepcional, como teve há pouco tempo o Dido, o Rogério Marcos e o Júlio César. O Júlio César era um dos principais goleiros do mundo, no período em que foi titular da seleção, em 2010, em 2014 já não, mas até a Copa de 2010 ele era um dos principais goleiros do mundo. E nesse momento não tem nenhum que você tenha certeza que ele é o titular. O Alisson hoje é o titular e aproveitou bem as chances que teve, o Alisson, hoje você não tem motivo para tirar o Alisson e colocar outro. Mas você tem vagas abertas e o Fernando Praz é um dos goleiros que pode ser convocado, sim, ele é um bom goleiro. Hoje temos vários bons goleiros, nenhum muito melhor que o outro, mas o Praz é um desses bons goleiros que temos. E o José Manuel? Vanderlei, eu tenho restrições ao Alisson, sim, no gol da seleção brasileira. Não bastasse o fato de que ele não tem jogado com a titularidade absoluta que precisava, principalmente para um goleiro, ele não me passa toda essa segurança que eu acho que precisa. E se você pensar em disputa de Copa do Mundo, acho que você precisa de um goleiro mais ou menos incontestável. E é uma raridade, nós passamos por um período em que procurávamos e achávamos vários bons goleiros no futebol brasileiro, mas talvez nenhum incontestável. E eu vejo que hoje o Fernando Praz atingiu essa marca, sim, senhor. Fernando Praz está num patamar que nós anteriormente tivemos do Dida, do Marcos e do Rogério Senne, como um goleiro incontestável. Para colocar o Jailson de novo no banco, o cara tem que ser bom demais. E ele tem várias coisas. Não é só excelente goleiro, bate até pênalti bem, né, se alguém gosta de goleiro que faz gol, por exemplo. É bom, né? É bom ali no gol, etc. É um grande goleiro, tem muita experiência com seus 38 anos, vai fazer 39, disputará a Copa do Mundo com 39 anos se for convocado para isso. Mas hoje em dia não é problema e com ele não é problema. Então, eu, pra mim, eu convocaria o Fernando Praz, coloca a camisa da Seleção Brasileira e vamos ver como é que está. Pra mim seria o cara ideal para vestir a camisa da Seleção Brasileira nesse momento, até pra ir já se acostumando e ver se ela se adapta direitinho. Porque tem essas vezes o cara arrebenta no clube, na Seleção, a camisa, não sei, fica meio desconfortável. Acho que não vai ser o caso dele, não. E até seria uma justiça, né? Era para ele ter jogado as eliminatórias, era para o Praz ter sido campeão na Olimpíada, ter sido campeão olímpico, o destino não quis. Quem sabe seja uma... você fazer uma justiça, a recuperação aí dos direitos adquiridos dentro de campo e do Fernando Praz. Pra mim seria ele hoje o goleiro titular da Seleção Principal do Brasil, principalmente pensando na Copa do Mundo. Goleiro do Palmeiras, diga Nilson César. Convocaria para a Seleção Brasileira e pôria o Fernando Praz como titular na Copa do Mundo da Rússia ano que vem. Acho que seria importantíssimo ter um jogador com essa rodagem de 38, 39 anos de idade que ele teria ano que vem, né? E com... ele se cuida muito. Nossa, eu o outro dia encontrei ele lá no... onde vocês fizeram entrevistas lá na saída, na zona mista. Nossa, um palitinho, né? Magérrimo. Por quê? Você fica olhando para o ódio... Continua, Nilson. Magérrimo. Não se afete. Se cuida demais o Fernando Praz, um cara com 39 anos poderia ser altamente importante para o grupo ali durante aquele período de um mês. Entendeu? Nós vamos ter o Neymar disputando... Liderança positiva. É, liderança positiva. Nós vamos ter o Neymar disputando a primeira Copa para valer, porque aqui ele se machucou. Então ele não conseguiu jogar uma Copa inteira. Então se ele estiver bem, até lá, sem contusão e tomara que esteja, é a primeira Copa para valer do Neymar. Eu não gostaria que ficasse tudo em cima dele, como ficou com o Ronaldo na Copa de 98 da França. Você lembra? Tinha bons jogadores, tinha grandes jogadores, mas só se falava em Ronaldo, né? Porque Ronaldo, porque Ronaldo o cara teve até um problema no dia da final da Copa do Mundo por excesso de luz. Porque às vezes o problema vem por falta de luz e também por excesso de luz você pode transbordar e quimicamente ter um problema no seu organismo. E eu senti isso com o Ronaldo. Eu não tenho dúvida que aquele excesso de expectativa em cima do Ronaldo, e como vai ter um excesso de expectativa em cima do Neymar. Então um jogador como o Fernando Pras seria importantíssimo. Eu, por exemplo, se não for o Fernando Pras, eu não jogaria com o Alisson. Ele é reserva no time dele. Quem está voando na Europa é o Ederson. E também é o Diego Alves. Não, não, mas quem está numa fase esplendorosa é o Ederson. Não, é verdade. É o Diego Alves também, pegando o pênalti sem parar. É esquisita a história do Diego Alves, nenhum técnico. A propósito, é uma matéria exclusiva com o Diego Alves no nosso portal. Você pode acessar agora. Você vai saber também um pouco mais do Diego Alves. Está no portal da PAN. Está perfeito? www.jovempan.com.br Mas é mais um nome toda hora citado aqui, além desse menino. Sabe quantos anos de Europa já vai completar o Ederson ano que vem? Não tem PAN. Nove. Nove. Ele foi com 15 anos para a Europa. Com 15 anos de idade, esse menino foi para a Europa. Ele vai completar nove anos no futebol europeu. Então, quer dizer, se não for jogar com o cara, o cara fica sem jogar até junho do ano que vem. Que é o mês da Copa do Mundo. Junho e julho, não é isso? Que é o mês da Copa. Fica na reserva. Aí você fala, ó, este mês aqui você é o titular da seleção brasileira e nesses sete jogos a gente tem uma expectativa enorme em cima de você. O cara, o goleiro, pode perguntar para qualquer goleiro. O cara fica tempão sem jogar, ele perde noção até do tamanho de gol, só treinando. Só treinando, perde noção até do tamanho de gol. Então, eu levaria mais tranquilamente o Fernando Pras e daria a ele a condição de titular da seleção. O que mais gostei do que o Nilson falou, entre tudo o que ele falou, que é coisa boa, é o fato de ele ter destacado o tempão que o goleiro está na Europa, tomando esse banho de Europa e, claro, crescendo e amadurecendo. Sabe de onde ele é esse menino? Sabe de onde ele é? Onde ele nasceu? Ele nasceu em Osasco. Ele nasceu em Osasco. Ele nasceu na cidade de Osasco, Ederson. Diga, meu caro, Fausto Favara. Ô, Wanderlei, é um goleiro que caberia na seleção brasileira perfeitamente o Ederson. Agora, para mim, não muda absolutamente nada você estar na Europa. O Fernando Pras tem uma formação excepcional, jogando sempre aqui no futebol brasileiro, no Vasco da Gama, no Palmeiras. É um goleiro muito acima da média. Acho que deveria ser o titular da seleção brasileira e não é de hoje que eu venho falando isso. É um jogador não só acima da média dentro de campo, mas também fora de campo. É um jogador extremamente inteligente, coloca bem as palavras. É um cara que eu respeito muito no meio do futebol. Fernando Pras, para mim, é melhor do que todos esses que estão ali na seleção brasileira. E tem tudo para se assegurar na seleção brasileira. Se tivesse disputado os Jogos Olímpicos, já estaria na seleção brasileira como titular hoje, Wanderlei Nogueira. Para mim, você é o goleiro titular da seleção e eu toço para que isso aconteça de verdade, Wanderlei Nogueira. É uma rota de avaliações. O Nilson entende que foi importante essa permanência longa. Você falou isso? O quê? Na Europa? Do Ederson. Já acho que é bom, mas não é... Você se entende. Sabe quanto mais você sente? Não, eu acho que é bom. Só que o Fernando Pras, que o Wanderlei falou que ele deu um banho... Jogou na Europa, jogou em Portugal. Toda vez, mas ele ficou um bom tempo aqui no Vasco, no Palmeiras, entendeu? Não é porque saiu que o cara é acima dos outros. Sabe quanto o Manchester City está oferecendo pelo... Ele está mudando muito de opinião, né? Porque torce contra o Brasil. Não, torce contra quem? Ué, todos os jogos do Brasil, você falou que o Brasil ia perder. Não, torce contra quem? É difícil. É difícil. Aliás, eu acho horrível o jornalista esportivo que torce contra a seleção. Eu conheço alguns caras... Mas por que ele vai perder toda hora? E vibro com um gol de seleção contrária. É absurdo isso. É absurdo isso. É absurdo. O Wanderlei, acho que o embate... Sabe quanto o Manchester City está oferecendo pelo Ederson? 40 milhões de euros. Nove anos de euros. 40 milhões de euros. É pouca grana, não. O que pesaria, mas já que o Ederson e o Fernando Pras estão polarizando, aí o Diego Alves parece que tem alguma coisa... Que a gente não sabe o que é que nem um treinador efetivo, apesar da fase. O que seria mais importante? O Ederson tem 23 anos. O Fernando Pras tem 38 anos de idade. Haveria um peso ali. Faz uma diferença. Pesa para um ou para outro essa questão da idade. A experiência do Pras seria mais importante do que a juventude do Ederson para a Copa. Ou isso não faz diferença? É isso aí. É uma pergunta. Flávio Carovino também. Se dominar a palavra e ser inteligente é o requisito prático, é o professor Pascoal. Eu acho que ele é um goleiro a ser convocado. Um goleiro a ser convocado. Ele é um bom goleiro, é um dos melhores do Brasil. E, consequentemente, como é uma posição aberta, como todos falam, ele pode perfeitamente ser convocado. Temos bons nomes. Temos o Diego Alves. Temos o Ederson, que realmente é o cara do momento na Europa. Que foi dispensado aqui no São Paulo porque disseram que ele não era um bom goleiro. O Ederson. O Bruno Petra disse aqui no Mundo da Bola Sábado. Muita gente insistiu para que ele ficasse, mas os diretores da base da época disseram que ele não era bom goleiro. É o pessoal da salinha de ar condicionado. Exatamente. Os profissionais disseram que ele deveria ficar. Disseram que ele deveria ficar. Mas os diretores da época disseram que deveria sair. E ele acabou saindo. Aí, o pessoal do próprio São Paulo, que tinha contato com o futebol português, encaminhou o jogador. Porque ele não ficasse parado. O moleque ficou chocado. Ele queria jogar no São Paulo. E aí ele foi jogar nos times menores lá de Portugal. E virou o que virou. Hoje é um 40 milhões de euros, como você mesmo disse, é o preço médio dele. Então, o Manchester ofereceu essa cara. Sim, sim. O Guardiola adora o cara. Ele mandou ver as defesas dele lá. Ele precisa de um goleiro que saiba sair jogando com o pé. E ele tem uma eficiência muito grande nesse aspecto. Jogou contra ele na Champions League passada. Bayern bem fica. A partir daí começou o monitor. Ele ficou maluco. Ele adora o cara. E o City está com dificuldade mesmo. A gente viu o Cabadeiro no final de semana fazendo algumas. O Bravo também não virou. Cabadeirada. Então, ele quer esse goleiro. Mas, de qualquer forma, em termos de seleção brasileira especificamente, nada contra o Alisson. Acho que ele não teve nenhum motivo para perder a posição. Acho que o Diego Alves é muito bom. Acho o Ederson muito bom. E o Fernando Prasso poderia perfeitamente ser chamado. Não tem nenhum problema. Legal.